Prêmio da terapia, olha ele mais uma vez Se tem palito no serrão, já sabe onde é o setor Henri Freitas Balbadão, fui ele quem convocou O nóis, o pente, é certo, sem sentimento de amor Com promissão pra minha tropa, o patrão já te convidou E tem vale no senão, já sabe onde eu cê tô Henrique Pesas do Abadão, foi ele quem convidou Por nós o pente é certo, sem sentimento de amor Com promissão pra minha tropa, o patrão já te convidou Se quer cair com popô na vinha, não cair Já que você duvidou do que eu sou Capaz te marciado depois do varejo Capaz te marciado depois do varejo Se quer cair com popô na vinha, não cair Já que você duvidou do que eu sou Capaz te marciado depois do varejo Capaz te marciado depois do varejo Com brinde a putaria Ai que delícia Terapia, terapia Balança minha filha, vai Empurra, empurra Eita porra Eu comi ela uma vez, só uma vez Ela se apaixonou por mim Em cima da cama se ação de cacete Na xe-rego, pau gemendo E são gemendo baixinho Apaga tudo, vai Vai, 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 vai É só uma prévia do que vem por aí Apaga luz, apaga tudo, apaga luz, apaga tudo E na hora do amor Ela diz assim ó Ai, ai, ai Para, 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 para tudo Apaga luz, apaga tudo Apaga luz, apaga tudo Apaga luz, apaga tudo É, a porra Cachaça, garanhejo Apaga luz, apaga tudo Queixê da terapia Plim da alumínio Hopi Play, Daniel, ninguém da putaria Para, 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 para Isso é a prévia da terapia Elas gostam da terapia Já sabem Calma que é só uma prévia e o CD vem aí, hein Pode escutar à vontade